E aí pessoal, tudo bem? Tô iniciando um vídeo aqui no canal da Gabi porque eu vou fazer aquela trend com ela onde tudo que ela tocar no shopping eu vou levar. Eu vou aproveitar que ela veio aqui no shopping deixar a Lua pra tomar um banho e vou falar pra ela que eu vou montar um canal, o canal família que eu já queria mesmo fazer um canal pra Lua, um canal pra mim, enfim, mostrar o nosso dia a dia e hoje vai ser o primeiro vídeo desse canal, né? Vamos aproveitar que a gente já tá com a plaquinha dela ali de 100k, enfim então agora a gente consegue montar um novo canal pra gente. E aí vamos ver, eu espero que ela não toque em muita coisa, principalmente coisa muito cara que a gente já tá na metade do mês, né? Já não tem muito dinheiro, cartão de crédito já não tem tanto limite então vamos ver no que vai dar. A Gabriela tá ali, deixou a Lua, o rapaz já tá ali dando banho nela e ela é daquelas que fica fiscalizando os cachorrinhos. Oi mãe! Filha, tudo bem? Eu tô vendo aquele gatinho ali que eu achei muito bonitinho. Ai, que fofinho! É um gato, gente, um gatão, hein? É um gatão, é um gatão. Ô filha... Você tá gravando o gato? Não, sabe o que eu vou gravar? Lembra que eu tava com vontade de montar um canal família? Pra mim, pra Lua, pras primas, pra todo mundo? Aham. Então, daí eu tô pensando em fazer nesse nosso primeiro vídeo, um vlog. Ah, esse é o novo canal? É, pra um vlog pro canal, pro nosso canal família. Tá! O que que tu acha? Você me ajuda? Então eu já sou a primeira participante desse canal. É, tipo, um dia inteiro ali no shopping. Tá bom? Vamos ver o que que a gente vai fazer. Eu já falei que você tava dando banho na Lua, enfim. Sim, eu ia levar a Lua aqui, né? Rotina, rotina da noite, tá? De noite, enfim, vamos ver, vamos mostrar tudo o que a gente faz. Ah, esse canal vai ser tipo um canal mais vlog? Vlogão família. Mas também vai ter outros desafios. Então já se inscreva aí, gente, e deixa o like, pra você não perder nenhum vídeo. Tá, então o que que você vai mostrar? Tipo, um dia? É, vou mandando. Tá. É só ir andando. É, só ir andando. Vamos falando sobre, tipo, as coisas do shopping, né? É, você mostra as tuas lojas favoritas, enfim. Tá, beleza. Tá bom? Gente, ela falou que o tema dessa semana é pijama, porque foi festa do pijama. Eu nem lembro quem que foi o líder, o anjo. Vamos só, vamos mostrar o que que tem os pijamas. Tá. Ela também não foi o Guime? Ah, é verdade. Esse foi o que o Guime escolheu? Eu acho que sim. Tá. E aí eu acho que é só isso aqui, né? Que tem isso. Essa aqui foi de quem, será? É o pijama da Amanda? Eu acho que sim. Tá lindo esse, filha. Tá lindo mesmo. Veja se é teu número. É, Amy. Vamos levar. Aí tu fica com o pijama igual o da Amanda. Igual o da Amanda. Lindo, eu amei. Tá. Maravilhoso. Mas você não vai nem provar? Não, é Amy. Pra você serve. O pijama tem que ser confortável. Tem que ser o número maior. Tá, então a gente vai levar o pijama da Amanda, gente. Primeira compra mostrando aqui no canal. Tô tentando erguer a mão da Amanda aqui pra mostrar, só que não dá. Tô com medo de quebrar isso aqui. Vou ter que pagar o maniquim ainda. Então... Não, leva só o pijama que tava lendo, Gabi. Não tem nem onde a gente colocar ela. Então vamos... Você vai levar mesmo? Vou. Ah, então vamos pagar, né? Mas vamos ver outras coisas que tem aqui. Vamos, vamos dar uma olhadinha. Vamos ver se tem coleção nova. Geralmente eles fazem saudão de verão, né, Gabi? Será que não... Ah, aqui, ó. 10 a 16 anos. Vamos ver. Será que tá em promoção aquela roupa que você sempre quis? Mas eu acho que não é aqui aquela roupa. Ô, eu te arrudei. O que que é isso? Um top. Uh! Deixa eu ver esse top. Ai, leva. Que lindo, amarelo. Tua cor favorita. Poxa, mas eu nem tinha... Tamanho 14, dá certinho pra você. Então tá, né? Ó, aqui tem esses aqui que é tipo top, calça. Daí tem essa blusinha. Quero ver quanto que é essa blusinha. Olha que linda, gente. Toda de brilho, filha. Leva. Leva, porque você tem o aniversário da Bia, domingo. Ah, da Mari. Da Mariana, domingo. Daí você já vai com essa aqui. Olha que linda. É, bem bonito mesmo. Gente, como a minha mãe tava falando, a gente vai pagar e aí a gente vai dar uma outra volta no shopping. Porque um vlog só aqui na Riachuelo não é tão legal, né, mãe? Também foi a primeira loja que você viu e porque você viu as coisas do BBB. Isso aí. Então, bora lá agora pra uma outra loja. E minha mãe vai pagar. Gente, tivemos que dar uma paradinha aqui no vlog porque a Gabi tem uma coisa com banheiro de shopping. Gente. Ela chega no shopping. O que ela quer fazer é ir no banheiro. Mas é que é pra tirar fotos, só que hoje eu realmente tô com loucada, entendeu? Dia de banheiro. Eu acho muito chique esse negócio de secar a nossa. Aí também eu gosto de ir por causa disso. Só não toca muito isso aí, Gabi. Não vai tocar. Não falta muito. É sinal da choque. Ah, tá, tá. Vixinha vazia e agora a gente vai dar continuidade no nosso vlog aqui no nosso canal Família. É, é. Olha que bonito, gente. Que lindo. Olha, gente. Muito lindo. Bora lá, Gabi. O que mais você gosta de fazer? Mostra pra galera aí, hein? Gente, eu queria ir na Americanas, não, uma olhada, porque lá tem tudo, gente. Na Americanas tem de tudo. Vem desde comida até brinquedo, de roupa, de sapato. Então eu queria ir lá na Americanas. Bora nas lojas americanas, gente. Galera, chegamos aqui nas lojas americanas. E a Gabi já foi na parte favorita dela. E vamos ver o que vai rolar. Ô, mãe. O quê? Uma borracha de microfone. Que legal. Canta aí uma música. Não sei cantar, que eu não sou cantora. Ah, mas então vamos levar. Você vai levar borracha? Ah, eu vou amém esse microfone aqui. Vai que você se empolga a ser cantora, né, filha? Ah, sim, gente. Olha que linda. Confio. Amei. Tá. Ai, gente, eu amo material escolar. Tem muita coisa aqui. E o que mais que você vai mostrar nas lojas americanas, Gabi? Ah, eu não sei. Eu tô só mostrando, assim, é... Olha esse washtake metalizado. Onde? Eu só tô... Aqui. Ai, que legal. Leva um pra decorar o teu caderno. Gente, eu só tô mostrando as coisas que eu gosto de fazer nas americanas, entendeu? Mas... Mas esse aqui é legal, ó. Esse aqui eu achei diferente. É uma fita adesiva Flamingo. Ai, que linda. Leva. Vai levar? Ah, eu vou, porque às vezes, pô, a gente precisa pra colar alguma embalagem de presente, alguma coisa assim, né? É, de verdade, isso eu vou concordar, gente. Então, minha mãe tá levando aí o material escolar. E é isso. Pra lá tem mais coisas. Pra lá tem brinquedo. Vamos lá. Gente, olha, todo mundo é apaixonado por brinquedo. Eu sou apaixonada por jogos de tabuleiro. Assim, amo jogos de tabuleiro. Então, vamos dar uma olhada aqui o que tem pra lá. Eu sempre gosto de vir na Americanas e ver que sempre tem alguma promoção ou algum jogo diferente. Então, vamos lá. Vamos lá na parte dos brinquedos, gente. Isso, que legal. Ó, legal. Leva o violão e o microfone. Eu vou levar isso pra quê? Vai, levar o violão e o microfone. Vai ensaiar aí pra cantar. E aí tu vai mostrar pros seus inscritos aí que você virou uma... Vai pro The Voice, vai pro The Voice. Cantando e tocando. E sim, pra fazer par junto com o microfone aqui, ó. Pra tentar gravar um vídeo. Isso, pode ser. Bora lá. Tá, eu queria ver os jogos de tabuleiro. Gente, ainda não entendi pra mim. A minha mãe não vai levar isso aqui. Vamos ver os jogos? Bora, onde que tá? Aqui é a... É... Quebra-cabeça. Que não me interessa muito porque a minha cabeça já é quebrada. Imagina se eu montar um. Ah! Aí já era. Aí, o que mais legal é aqui. Só que eu não tenho tanta coisa. É o de tabuleiro. É mesmo, não chegou nada, filha. Sabe qual é o que eu quero mesmo? Porque eu tenho o banco imobiliário. Mas esse aqui é o mundo. Porque o banco imobiliário é tipo assim... Ele é só da cidade, sabe? Sim. Tipo, algumas ruas de São Paulo. Esse aqui é o mundo. Tem a torreia. Leva, filha. Leva. Você vai levar já? Pode levar já. Vamos aproveitar que as primas vão estar aqui no final de semana. Daí você joga com elas. Ó, Paris, França. Você comprar Paris. Pensa, bora. Vamos jogar hoje. Ah! Que massa. Meu Deus, gente. Então, vamos. Vamos lá. Gente, estou aqui numa loja que é uma das minhas favoritas, que é a iPlay. Porque eu tenho relógios, iPhones. E para completar, eu queria um iPad. Aí eu queria ver, mãe. Se dava para a gente. Vou mostrar aqui. Gente, aí eu queria... Eu acho que a mãe testa. Por quê? Deixa eu ver aqui os detalhes, tudo certinho. O que é que eu vejo? Não. Olha, eu acho que não está funcionando muito. É só clicar aqui embaixo. Não, não dá nem para a gente ver as questões. Olha as cores. Deixa que eu vejo. Eu quero ver a cor dentro aqui, então. Não. Calma. Filha, espera. Vamos ali fora um pouquinho. Ah, daí ele vai dar uma respirada. E depois a gente volta. Vamos lá. Aqui sobrou o iPad. Ia aparecer agora. Vamos naquela coisa que a mãe fala, depois a mãe volta. Ia aparecer. Ah, ia aparecer agora, né? Gente, então. Eu vim aqui na papelaria. Eu amo muito. Eu vim ver se tem alguma novidade, material escolar. E eu encontrei aqui umas placas. Eu já tenho essa, que é a de youtuber trabalhando. O que eu falei para a minha mãe, que eu acho que tem um monte de gente sendo youtuber. Porque já até acabou a placa de youtuber. Acabou, né, filha? Ai, tem que levar para a rua. Cuidada. Ai, que lindo. Sim, pega. Colocar em cima da cama dela. Isso. Vamos levar, filha. Vamos levar. Vamos aproveitar que o vlog é do canal Família. É, tem que falar, né? E ela vai aparecer, né? Olha lá. Esse aqui para quem, ó. Atenção. Tocar na coleção pode causar sérios problemas físicos. Que legal. Gente, eu acho muito massa. Muito massa. Esse é para a Isis, né? Que tem a coleção de Barbie. É, verdade. Ela pode comprar esse e colocar no... Tem um cofre. Ó. Secreto. Cofre secreto, filha. Para isso você não precisa. É. Então vamos. Vamos ver se tem alguma coisa de material escolar? Eu acho que não chegou nada de novidade. Tudo que tinha de material escolar você já comprou. E você não precisa de mais nada, filha. Vamos testar essa brush. Ah, não é brush, é cadê tu permanente. Quero ver. Ai, é bem fininha. Legal, leva, filha. Porque eu sempre preciso. Sim, essa aí é bom para a gente... Eu quero ver se a laranja da permanente vai ser... Ai, o laranja é bem clarinho, ó. Leva, porque preto com laranja combina, filha. Aqui vai ser com o rosto. Eu nunca vi cadê tu permanente. Ó, metálico. Colique primeiro, ó, glitter que ele sai, ó. Lindo, amei, filha. Leva, leva, vamos. Deixa eu ver o prata, eu quero ver o prata. Olha, o prata. Olha o me apago de baixo, ó. Legal, vamos levar esses três, vamos. Quero ver se o meu. Vamos lá no caixa. Já deu, filha, porque isso vai levar um monte de... Eu quero testar todas as coisas, eu quero testar todas. Não, filha, chega. Essas aí já deu. Por quê? Eu quero ver todas, ó. Porque sim. Você tem todas essas já. A gente comprou um monte de material de colar lá. Claro, mas quanto eu levo, então? Então vamos. Leva todas essas, porque essas você não tem. Essas? Tá, isso. E agora eu acho melhor a gente já ir, porque aqui caderno, essas coisas, você já tem, já tá usando. E eu tenho certeza que não acabou ainda. Deixa eu ver aqui. Quero ver esse corredor aqui de caneta. Mais caneta, filha. Ai, olha, essa aqui é a que eu gosto. Ah, é verdade. A Espear. Tá, última, filha. Gabi, agora vem. Olha essa nocheira da Magali. Parece que é a avó, né, que é a Magali. É, leva. Leva pra você levar o lanche da academia. Por que que tudo que eu gosto, você tá comprando? Por que, filha? Você merece. Ah! Porque eu tô gravando um vídeo de tudo que você tocar, eu vou levar. Por isso que eu tô levando um monte de coisa aleatória, filha. Mentira. Sim. Ai, pelo que é... Não, 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 porque eu já revelei o vídeo, tá? E não é nada de canal família, nada. É pro teu canal mesmo. Então, não tem outro canal? Não. Não, eu achava que eu tava gravando com outro canal. Exatamente. Ai, gente. Mas você vai levar esse aqui? Esses eu vou, bora. Tudo que você tocou, eu vou levar. E aquela guitarra, os brinquedos? Tá tudo aí. Você vai ter que usar, vai ter que usar a borracha de cantar, vai ter que cantar pra galera. Pra quê? E bora. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Super beijo e tchau. Quero levar mais coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho